Pessoal, tudo bem? Vamos para uma série de técnicas em aquecimento vamos fazer um aquecimento com técnicas vou demonstrar algumas para vocês aguenta aí, vamos lá Estou estraiando hoje o tênis que eu ganhei do marido o presentaço dele tênis muito bom como é bom treinar de tênis novo bora 42 já estou com uma máquina aqui no pé vamos aí só para demonstrar uma técnica para vocês para vocês indo se aperfeiçoando também na técnica para melhorar a sua corrida e diminuir diminuir a energia na hora que você estiver correndo lá valeu valeu valeu